Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um Ana Responde, só que... Eu já fiz aqui no canal Ana Responde só sobre cabelo, com dúvidas e, enfim, curiosidades que vocês têm sobre cabelo. Mas o Ana Responde de hoje é só sobre transição capilar. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham estão passando pela transição capilar. Algumas querem começar a transição capilar, mas tem muitas dúvidas. Então nesse vídeo eu vou esclarecer as principais dúvidas que surgiram lá no Instagram, né? Eu coloquei a caixinha e pedi pra vocês me mandarem por lá. Então se você não me segue, segue, porque lá no Instagram eu tô sempre fazendo perguntas, pedindo sugestões de vídeos. Então é isso, se vocês já gostaram do tema, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá! Pera, 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 deixa eu dar um recado muito especial. Se você aí tá em transição capilar, ou já passou pela transição capilar, ou quer passar, ou conhece alguém que está passando, enfim. Eu tô fazendo um desafio de 30 dias lá no meu Instagram, em que eu tô fazendo live todos os dias, meio dia e 40, falando sobre algum tema dentro da transição capilar. Então, big shop, cronograma capilar, o que que é transição, texturização, dicas, truques, sobre autoestima, autoaceitação, enfim. Tá muito especial, tô fazendo com muito carinho pra vocês. Porque eu sei que passar pela transição capilar não é fácil, eu já passei por essa fase, mas pode ser mais leve, né? Por isso que eu estou aqui, né? Pra gente ir juntas. Então vem com a gente nesse desafio de 30 dias. A gente se encontra lá no Instagram, meio dia e 40, ao vivo, tá bom? Espero vocês! Ó, eu nem olhei aqui as perguntas, vou abrir aqui junto com vocês. Dicas pra aquela parte do cabelo que não cacheia de jeito nenhum. Pega um creme de pentear bem consistente, ou um gel, uma gelatina, e finaliza, né? E amassa bastante e usa papel toalha, porque ajuda bastante. Eu fazia muito isso na minha transição. Tem um vídeo aqui no canal de finalização pra transição capilar, que eu finalizei o cabelo da Grazi, né? O cabelo dela tá em transição. Tem várias dicas também. Na transição, você recebeu mais motivação ou mais crítica? Eu acho que um pouco dos dois, assim. Eu recebi muita motivação, porque como eu tava já com o vlog, né? Compartilhando tudo com vocês, a gente foi trocando muita dica e isso me motivava muito. Mas uma coisa que eu sempre falo é que a gente não deve começar a transição querendo receber elogios, esperando aquela aprovação das pessoas, aquela motivação das pessoas. Porque é algo que você tá passando, muitas vezes as pessoas não entendem e vão surgir dúvidas mesmo. E muitas vezes nem é por maldade. Então por isso que a gente tem que ter paciência, tem que entender e explicar o que que tá acontecendo, o que que é transição capilar, que muita gente nem sabe, né? Como lidar com medo de como vai ficar o meu cabelo ou se eu vou gostar dele natural? Essa é uma boa pergunta. Muita gente começa a transição só pensando assim, ah, eu queria que o meu cabelo ficasse igual o de fulana. E a ideia da transição não é essa. A ideia é você dar uma chance pro seu cabelo natural e ver como é o seu cabelo natural. Porque por mais que, vamos supor, ah, eu lembro do meu cabelo natural quando eu era criança. A realidade é que o nosso cabelo muda muito. Então talvez o cabelo que você tinha na sua infância não é o mesmo cabelo que você vai ter hoje depois de passar pela transição. Então você tem que entender que é o seu cabelo, sabe? Você precisa enxergar a beleza nele independentemente do tipo que ele for. Quando eu comecei minha transição, eu não tinha nem noção de como o meu cabelo ia ficar. Então eu tava assim, ah, vamos ver como vai ficar, né? Qual é o tipo dele, eu nem sei. Mas vamos lá, é isso, só vamos. Por mais que você ache que o seu cabelo é igual o de fulana, não olha só pro cabelo dela, busca outras inspirações e referências. Pra você se inspirar e ver que cada tipo de cacho, cada tipo de cabelo tem a sua beleza. Qual foi a parte mais difícil pra você na transição? Eu acho que a parte mais difícil não é nem no início, bem no inicinho, porque a raiz ainda tá mais baixa. Porque quando foi chegando quase na época que eu fiz o meu Big Shop, meu cabelo já tava bem natural. Porque eu ia cortando aos poucos. Mas aquele meio termo ali, quando a raiz natural tá grande, mas a parte alisada também tá grande, eu acho que é a parte mais difícil. Porque você não sabe o que faz, você não sabe se usa solta, você não sabe se faz penteado. Uma confusão. Se colocar tranças ajuda no crescimento e na transição? Manda beijos. Beijos, Lari. Então, eu nunca fiz tranças no meu cabelo, né? Boxe braids. Mas eu sei que tem várias meninas que fizeram, sabem dar dicas, né? Mas eu já ouvi falar que ajuda sim no crescimento. Não é nada tipo, uau! Mas eu vejo que muitas meninas que tão muito incomodadas, assim, com as duas texturas, fazem as tranças pra realmente ficar mais prático, né? Então, realmente eu não sei dar aquela informação específica. Mas eu indico você pesquisar aqui no YouTube, porque tem vários vídeos sobre isso. O que você usa para o crescimento do seu cabelo? Quando eu tava em transição, eu não era tipo, nossa, louca com isso, sabe? Eu falava, ah, meu cabelo vai crescer de uma forma ou de outra. Então, eu também não vou me desesperar tanto. Essa massagem, movimentos circulares no couro cabelo, dá algo que eu sempre faço e eu sinto que realmente funciona. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de uma rotina voltada pro crescimento capilar. Então, tem várias dicas, vários truques aí. Você tinha medo do que as pessoas iam falar ou achar sobre o seu cabelo quando eu fizesse o BC? Sim, gente. Eu acho que isso é muito normal, assim. Tudo que a gente vai fazer na vida que é algo novo ou que vai ser uma mudança, assim, mais exterior, a gente tende a ficar um pouco mais insegura, né? Com medo do que os outros vão pensar. Eu também passei por isso, também fiquei com medo, também fiquei com receio. Como fazer para a parte da frente do cabelo crescer mais rápido? Gente, eu tava dando uma olhada aqui nas perguntas e muitas meninas falam que a parte da frente do cabelo fica mais esticada do que a parte de trás. Comigo também foi assim. O que é muito normal, porque a parte da frente, assim, de cima do cabelo, fica mais exposta ao sol. Geralmente é a parte que a gente mais puxa, mais estica ali com a chapinha, né? E eu também não sei, né, se tem a ver alguma coisa com crescimento, se aqui cresce mais do que... O que eu fazia era fazer penteados que disfarçassem. Então eu prendia a franja, colocava algum acessório, fazia algum puxadinho, assim, com grampo. Já que a parte de trás tava mais natural, eu disfarçava ali a parte da frente com algum penteado quando eu ia usar solto, sabe? Então fica a dica aí pra vocês. Depois que você passa pelo Big Shop, demora quanto tempo pros cachos voltarem completamente? André, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Não sei, veremos aqui. Eu vou responder, depois você me conta aqui nos comentários. O que acontece é que quando a gente faz o Big Shop, muitas vezes a gente passa por esse cab e resto. Se você não sabe o que é, vou deixar um vídeo em que eu explico melhor aqui nos cards. Então o cabelo fica com aquele aspecto talvez mais ressecado. Isso não acontece com todo mundo, tá? Mas eu passei por isso. Seu cabelo meio que ainda não... Vou falar de um jeito, assim, bem prático. Meio que ainda não acostumou com o novo corte. O cabelo 100% natural. Às vezes o cabelo ainda tem resquícios dos danos das químicas que você fazia. Então depois que você faça o Big Shop, pode ser que o seu cabelo mude muito. E eu percebo isso. Meu cabelo mudou bastante nos primeiros meses. Mas não é nada demais. A dica que eu dou é foca em cuidar do cabelo. Faz cronograma, faz muita receitinha caseira. Usa umas máscaras power porque tá precisando, tá necessitado de cuidados dele. Já tá 100% natural. Então agora é a hora de cuidar mesmo. Aí sim você vai começar a ver o seu cabelo natural, lindo, maravilhoso. Então cuidem bastante pós-BC, beleza? Oi, Ana. Existe alguma receitinha caseira pra definir mais os cachos antes do Big Shop? Manda beijo. Beijos, Glenda. Então, recentemente eu fiz o gel de linhaça aqui no canal. Eu acho que é uma ótima receitinha pra quem tá em transição. Principalmente porque fica muito baratinho, né? Então você faz o gel ali. A linhaça acaba rendendo bastante. Ah, outra coisa. Se você não tem difusor pra secar o seu cabelo, tenta usar a peneira, que também funciona. Você passou pela parte de arrependimento? Se sim, como você fez pra superar? Me manda um beijo. Um beijo, Isabela. Assim que eu cortei o meu cabelo, de início me arrependi. E aí depois de conversar com a minha mãe, de entender que eu só tinha cortado o cabelo, que agora ele ia crescer naturalmente, bem saudável, eu fui me tranquilizando. Mas é que de início eu olhei assim. Cortar o cabelo, no geral, já dá aquela sensação de... Nossa, fiz uma mudança. Já bate a cara em segurança. Então por um momento eu me arrependi. Mas depois de conversar muito com a minha mãe, de entender que... Ufa, passou a transição, sabe? Me veio um alívio, uma alegria, assim, com o tempo. Com quantos meses você fez o BC? Seis meses de transição. Quando você decidiu entrar na transição? Fevereiro de 2014. Então eu fiz o Big Shop em agosto de 2014. Posso ir passando chapinha enquanto eu não corto? A chapinha vai interferir nos cachos? Tipo assim, não é bom que você passe a chapinha enquanto você tá em transição. Porque no meu caso, alisava de verdade o meu cabelo. Então se eu fizesse transição usando chapinha, meio que não seria uma transição. Porque eu ia tá continuando alisando o meu cabelo. Então eu não recomendo, sabe? Se você decidiu começar a transição, foca na transição. Se vai fazer uma escova, faz uma ou outra ali, sabe? Nada muito que vai tá ali na sua rotina todo dia. Porque senão o seu cabelo vai esticar e aí de nada vai adiantar esse tempo todo de transição. Tenta desapegar. Investe em penteados. Faz penteados. Inventa ali. Faz texturizações. Faz um coque. Usa um lenço. Sei lá. Se joga aí. Vai te ajudar a levantar e autoestima. Quando você achou que era a hora de cortar? Então, eu sempre falava. Não, eu vou cortar com quase dois anos de transição. Um ano e meio de transição. Mas eu acabei cortando antes. Porque as duas texturas estavam me incomodando muito. E não tava sendo tão prático. E eu já queria cortar. Já tava sentindo que era a hora mesmo, sabe? Então, tem que ver qual que vai ser o melhor momento pra você. Ó, inclusive recebi aqui um comentário da Marta. Qual é o tamanho certo de cortar? Ah, eu prefiro que o meu cabelo fique mais longo. Então, eu espero mais tempo. Ah, eu prefiro o cabelo mais curto. Então, corta. Aí você vai vendo qual que é o tamanho que você quer, né? Esse é algo muito pessoal mesmo. Na transição, é normal a parte da frente sempre ficar mais ressecada? Sim, é como eu falei. Essa parte da frente sempre tá mais exposta ao sol. A poluição é a parte que a gente geralmente seca mais. Passa mais chapinha. Então, é a parte que tá mais danificada. Então, é a parte que você tem que cuidar mais. Botox prejudica na transição ou pós-transição? Eu não sei exatamente qual que é o procedimento do Botox. Mas, gente, tem que tomar muito cuidado com esses procedimentos de salão. Esses procedimentos que muitas vezes dizem que não tem química. Mas pode ter. Porque, às vezes, não é nem por maldade, né? Às vezes, o cabeleireiro ali, a pessoa do salão, acha que tudo bem. Mas, às vezes, vai interferir na sua transição, sabe? Porque um fato, gente, transição capilar é deixar de fazer tudo aquilo que altere a estrutura do seu cabelo pra deixar ele natural. Você vai ver o que que altera, o que que pode alterar, o que que corre risco de alterar. E vai alargar tudo isso e deixar o cabelo crescer natural. Queria só agradecer por você me inspirar. Você me ajudou muito na transição um ano atrás. Sandy Santana. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. É normal todo day after o cabelo ficar uma... Ela pôs um emoji assim. Então, gente. Day after de transição capilar. Menina! Assim, não é fácil. Não vou mentir pra vocês. Tipo assim, tinha vez que eu fazia aquela revitalização mara. Amassava muito meu cabelo. Super disfarçava as partes lisas. Ficava lá, né? O cabelo todo com mais forma. Mas, eu ia dormir, acordava no outro dia, tava a raiz natural e o resto do cabelo todo esticado. Cabelo totalmente sem forma. Então, essa foi a realidade da minha transição. É algo que a gente tem que tá ciente também. Então, o que eu fazia no dia seguinte era fazer um coque pra ir pra escola, uma coisa mais prática. Ou revitalizava tudo de novo. Mas, no final, vale a pena. Qual a texturização que você mais fazia na época da transição? Então, como eu falei, eu usava muito papel toalha pra amassar. Mas, gente. Eu lembro que eu testei texturização com bigodinhos, coquinhos. Não gostava muito, sabe? Eu achava que, às vezes, ficava muito artificial e eu não tinha muito a manha de fazer. Eu vejo que tem gente que faz texturização e que fica perfeito, assim. Fica muito legal mesmo. Mas, eu não tinha muito dom. Entendi que o meu canal parece sua amiga. Mas, é isso. Transição capilar é um assunto que eu amo falar aqui no canal. Porque foi algo que eu passei, que compartilhei tudo com vocês. E eu amo sempre falar disso. E sempre tem muita coisa pra falar, né? Vale a pena, sabe? Vale a pena você dar uma chance pro seu cabelo natural. Ver como vai ficar. Se conhecer um pouco mais, né? E entender que tem beleza no seu cabelo natural, sabe? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tá em transição. Ou manda lá no grupo do WhatsApp. Enfim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!